Dizendo as horas Ok, já que agora sabemos os números, é hora de aprender sobre as horas e como dizer que horas são. Qual é a pergunta mais popular? É claro, com licença, que horas são? Com licença, que horas são? A resposta normalmente começa com são, é. Vamos começar com uma hora e acrescentar uma coisinha de cada hora, para tornar as coisas mais interessantes e rever. Aqui vamos nós, uma hora da manhã. Duas horas da tarde. Três e trinta é a mesma coisa que três e meia. Três e trinta ou três e meia. Se disserem que é quatro e pouco, ainda não é quatro e quinze. Quatro e quinze. Quando meu café fica pronto, já são quinze para as cinco. Seis e vinte. Sete da noite. Que pena, o avião decolou. O próximo ônibus sai dentro de outras dez horas. Quando gente preguiçosa se levanta, às doze horas ou ao meio-dia. O tempo é contado pelo segundo, o minuto e a hora. Tenho certeza que você se lembra, mas já que é importante, vamos rever. Quinze, meia. Finalmente, vamos rever de novo. E claro, mês, ano. Tzuki, tosi. Tzuki, tosi.